Olá, 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 boa noite! Começa agora o Cidade Alerta, uma parte de hoje pra você que está nos acompanhando. A partir de agora, muita notícia de polícia no ar, as notícias da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade. Aqui comigo e com a nossa equipe de jornalismo, toda a família Record trabalhando pra te deixar bem informado até as 17h, 19h ou até as 7h45 da noite, 19h45, como você quiser. E é claro, você vai ficar por dentro do mundo da informação, é claro que 90% das informações serão exatamente informações relacionadas ao submundo do crime. Pra você que nos acompanha, então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, a você que está aí em casa, a você que está no trabalho, a você que está nos demais municípios do estado, obrigado pela sua audiência, pela sua participação com a gente. É claro que hoje nós vamos, mais do que nunca, trazer a sua participação também pra cá, pra junto da gente, aqui no programa. Então, por isso, vá logo acessando as redes sociais aí, vá logo acessando o Facebook, pois é, porque nós estamos já na live, estamos aí ao vivo pelo Facebook também. E lá fica até melhor de você interagir com a gente, você vai lá, diz de onde você está falando, mandando aquele abraço, aquele boa noite, né? E a gente vai retornar pra você também, mandando aquele abraço pra você, pra sua família, onde quer que você esteja. Então, a página é facebook.com.br tv equinócio. E você, se quiser, pode também através do QR Code. Aliás, no QR Code, você vai lá com a câmera do seu celular, aproxime lá e acessa o QR Code. E através dela, você vai exatamente cair diretamente na página do Cidade Alerta, não, na página da TV Equinócio. E lá você vai fazer a sua participação também nos outros programas. Fica bem melhor até, né? Então, você pode ir lá também, ou se quiser, também pode nos acessar pelo WhatsApp. Exato, é, isso mesmo, tá aí o número da tela pra você, 991328109. 991328109. Quero a sua participação, quero o seu abraço, quero o seu boa noite. E pra quem está com a gente aqui na capital Macapá, obrigado pela sua audiência. Pra quem está nos acompanhando em Santana também, obrigado pela audiência do pessoal lá de Santana, nossos amigos e amigas de Santana. Amigos e amigas de Macapá, amigos e amigas de Mazagão. Pessoal aí na Foz do Mazagão, meus amigos aí no Carvão, pessoal, todo mundo ligado. E nas comunidades também, no entorno aqui, nas ilhas do estado do Pará. Me chamo as ilhas aqui próximas de Macapá, não é isso? E a você que está aí em qualquer lugar do Brasil, do mundo, eu quero que você mande o seu alô aí, boa noite pra gente. E eu vou automaticamente retornar pra você com muito carinho mesmo, aqui no Cidade Alerta, uma parte de hoje. Mas vamos que vamos, porque tem muita notícia pra você curtir com a gente aqui. Afinal de contas, está no ar o Cidade Alerta, uma parte de hoje, 16 de setembro, é isso mesmo, caroço? Isso, né? 16 de setembro, hoje, quarta-feira, portanto. Tá legal? Muito bem, em vez de vir pra cá, eu vou pra cá. A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes apreendeu na noite de ontem cerca de meio quilo de drogas. Mais um trabalho realizado por sucesso pelo delegado Sidney Leite.